Oi gente, tudo certo? Chegando para mais um vídeo do Fala aí Ale. É, a Jade agora é a nova líder, né? Então bora ver a estratégia de a Jade andar armando, dê poder para alguém e a pessoa vai mostrar suas garras. Jade Picom ironiza Nayara Azevedo e mostra as garras. Aperte o botão. A sister Jade Picom mostrou ao lado mais ácido após conquistar a liderança do Big Brother. Na madrugada dessa quinta-feira, ela comentou com as aliadas sobre o paredão da semana e fez comentários irônicos sobre Nayara Azevedo. É que Nayara acabou sendo sorteada para encarar o paredão diretamente após ser apontada por Jade para participar do sorteio e ficou muito chateada. Acho que só não saiu porque o Luciano tinha que sair, aposta a Bárbara falando da cantora. A irmã de Léo Picom então analisou de maneira levemente vrenosa. Isso aqui pode ser que acorde amanhã e aperte o botão. A gente não sabe mesmo, não sabe nem de lá fora, nem de aqui de dentro, até porque a gente está indo e ela voltando com o bolo pronto. A frase ironiza a fala de Nayara durante o jogo da discórdia da última segunda-feira e o fato dela quase ter pedido para sair do programa quando foi indicada ao primeiro paredão por Douglas. Na ocasião, ela acabou mudando de ideia e o público decidiu eliminar o Luciano. A ironia arrancou risos das companheiras de Jade, Laís e Bárbara, que acompanhavam a discussão e concordaram com a milionária a respeito da possível formação de paredão, que inclusive já tem um trio preferido da líder. O trio dos sonhos de Jade Picom Indício de como pretende ajudar na formação do paredão do Big Brother em uma conversa reveladora na madrugada desta sexta-feira é que a Cícero usou um tabuleiro no quarto do líder para confabular sobre a próxima disputa. Após vencer a liderança, ela mandou Nayara Azevedo direto para a disputa. Ela afirmou com todas as letras que queria uma berlinda entre Lucas, Arthur e Maria, mas confessou que não está fácil seu sonho se realizar. É, gente, o que vocês estão achando dessa liderança? Estou torcendo para Nayara pegar o anjo hoje, para pegar fogo de verdade esse Big Brother. Está na hora de pegar fogo, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, valeu galera. Dê seu like e se inscreva no canal, tá bom? Fui!